Poucos não conhecem, mas alguns doramas já passaram em terras brasileiras. Vocês verão os doramas que passaram ou passam no Brasil aqui no Aigo. Mas tudo isso, é claro, depois da vinheta. E o nosso primeiro dorama é Aires. E eu vou contar pra vocês a sinopse rápida desse dorama, que conta a história de dois agentes de elite do Sistema de Segurança Nacional, em NSS, Hayao Jun e Saúl, que eles eram irmãos de sangue. E Jun, ele é expulso de uma missão solo lá na Hungria. Um ano depois, o Jun vai retornar para a Coreia em busca de vingança. Durante esse tempo, as duas Coreias se preparam para se reunificar, enquanto o grupo Aires tem a intenção de parar esta reunificação. Aires 1 foi um dorama que passou pela primeira vez no Brasil, em 2017, no canal de TV fechada Mais Globosat, com o nome Aires, Organização Secreta Coreana. Ele era legendário. Porém, este ano, a Rede Brasil de Televisão está transmitindo o dorama Aires 2, dublado em português. Vem aí, a sua nova novela coreana. E um outro dorama que passou aqui no Brasil foi o dorama Happy End, que ele contou a história do chefe de família aqui em Donson, que ele trabalha como repórter local em uma emissora de TV. O seu trabalho sempre o mantém ocupado. Enquanto isso, ele tem a sua esposa, duas filhas e um filho. Sua filha mais velha trabalha, enquanto seu marido estuda para se tornar um bom advogado. Sua segunda filha, ela quer se casar com um homem rico e acabou de conseguir um emprego. Enquanto isso, seu filho mais novo é um estudante do ensino médio. O dorama teve a sua estreia em Terras Tupiniquins, em 2015, pela Rede Brasil, e ele foi o primeiro dorama dublado da história da televisão brasileira. O dorama também fez parte de um projeto promovido pelo Centro Cultural Coreano no Brasil, onde foi exibido o dorama legendado e dublado para o público. A história de um homem pode ser interrompida pela descoberta de um novo destino muito cruel, ou seria apenas uma mudança que o levaria a tentar um novo final. Suspense. A polícia nem concluiu a investigação. Ação. Trama. Romance. E se você está gostando do nosso vídeo, pedimos o seu like e que você se inscreva no nosso canal, ativando o sininho para receber todas as novidades e curiosidades do mundo dos doramas. E o dorama Sua Lenda contou a história de Do Chin Ho, que é o sucessor da marca de moda coreana. O destino de duas mulheres muda conforme as suas vidas se cruzam com um homem que tem tudo. O dorama recebeu o nome em português A Lenda Um Luxo de Sonhar, e foi o segundo dorama exibido pela Rede Brasil lá em 2017. E ele voltou a ser exibido em fevereiro deste ano. Vem aí. Quando eu crescer, eu sei que vou fazer muitas bolsas. Já me basta tudo isso que está acontecendo. Eu não acredito em você! A nova novela... Júlia, não chora. Se você pode sonhar, você pode realizar. Você vai se emocionar. Em busca de uma história de luxo, A Lenda Um Luxo de Sonhar. Rede Brasil de Televisão. Uma TV ligada em você. Haru e Natsu, As Cartas Que Não Chegaram, contou a história de duas irmãs, Haru e Natsu, que se encontraram depois de estarem separadas por 70 anos. Em 1934, a sua família foi para o Brasil, mas teve que deixar a jovem Natsu para trás devido a uma doença ocular. Cerca de 70 anos depois, a irmã mais velha, Haru, volta para o Japão para procurar sua irmã mais nova. Esse foi o primeiro dorama exibido na televisão brasileira pela Rede Bandeirantes, com o nome Haru e Natsu, As Cartas Que Não Chegaram. Foi exibido em 2008 para comemorar o centenário da imigração japonesa aqui no nosso país. Uma emocionante história de trabalho, determinação, drama. Em comemoração ao centenário da imigração japonesa para o Brasil, Haru e Natsu, As Cartas Que Não Chegaram. Minissérie inédita. Duas irmãs, 70 anos de desencontros. Há marcas que nem o tempo consegue apagar. Na Band. E uma série de notícias rolaram entre os dorameiros lá em 2011, alegando que Silvio Santos havia comprado os direitos do dorama japonês Sunaoni Narenakute, que recebia o nome Não Consigo Dizer Te Amo. Além disso, o SBT teria adquirido os direitos de 1 litro de lágrimas. Porém, tudo isso não passou de uma fake news. Mas os comentários foram tão grandes que algumas pessoas até fizeram uma petição pedindo para que o SBT exibisse os doramas na sua programação. E você está chorando ou está fingindo que está chorando? Estou fingindo que estou chorando. E se ficou faltando algum dorama que foi exibido no Brasil em TV aberta ou fechada, deixe aqui nos nossos comentários. Temos também um outro vídeo que está aqui no nosso card sobre referências BR em doramas. Então é isso, dorameiro. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.